Quando eu não puder pensar mais, quando os meus céus não puderem aguentar Levar meu corpo, tudo com o peçamba, o meu anel se mamba, entrega o dinheiro e se alcança Quando eu não puder pensar mais, quando eu não puder pensar mais, quando os meus céus não puderem aguentar Levar esse encontro, tudo com o peçamba, o meu anel se mamba, entrega o dinheiro e se alcança Levar meu corpo, tudo com o peçamba, o meu anel se mamba, entrega o dinheiro e se alcança Levar meu corpo, tudo com o peçamba, entrega o dinheiro e se alcança Levar meu corpo, tudo com o peçamba, entrega o dinheiro e se alcança Levar meu corpo, tudo com o peçamba, entrega o dinheiro e se alcança Nós vem responder, nós vem explicar Nós vem com a mão nos seus olhos de mim E vem sem nós ver, e vem sem pensar E quero saber que o seu caralho não pode ser E quero saber que o seu caralho não pode ser E quero saber que o seu caralho não pode ser E quero saber que o seu caralho não pode ser